Bora lá. Eita, fazia tempo que eu não escutava essa música, hein? Fazia tempo que eu não escutava essa música. Vamos falar de A Grande Conquista, então? Porque Mariana Rios, a ex-apresentadora de A Grande Conquista, falou, né, Gui, o porquê que ela não vai comandar a próxima temporada. Exatamente. Ela comentou que agora ela não está mais, pelo menos nessa temporada, na segunda temporada do programa, ela não vai mais apresentar. Ela usou as redes sociais, né, para falar sobre isso. E também, né, de certa maneira, para dar as boas-vindas aí, né, para a Raquel Xerazade, né, desejar sorte, né, e um bom trabalho para a nova apresentadora, né? Exatamente. Olha, a Mariana Rios, então, fez uma publicação nas redes sociais dizendo, abre aspas, Nos dois últimos anos tive duas grandes oportunidades, tanto apresentando A Ilha Record, quanto A Grande Conquista. Dois trabalhos que foram verdadeiros presentes para mim. Eu aprendi tanto, trabalhei muito ao lado de uma equipe que só me fez bem e disse, sou extremamente grata e só eu sei o quanto foi difícil tomar a decisão em não aceitar o convite para apresentar a segunda temporada. E aí ela reforça também, né, eu quero agradecer a todos que acreditam em mim e confiam em minhas decisões e àqueles que me dão chances de ser quem sou. Isso não tem preço. E a palavra de hoje é coragem. Sem ela, estacionamos, não conseguimos sair do lugar. E aí ela conclui. Desejo que ela sempre me acompanhe. Vamos em frente ontem, hoje e sempre aí a Mariana Rios, né? Que não vai fazer parte da temporada dois aí de A Grande Conquista, o novo reality da Rede Eco, mas que deixou aí o programa de presente para a Raquel Scherazade. Eu ainda acho, e aquilo que eu falei, a Mariana Rios, eu achei ela um excelente repórter na época do The Voice. Mas para comandar um programa, eu sinto que ela não estava tão solta assim. E da mesma forma que eu sinto a Galisteu muito presa fazendo a fazenda, muito por culpa também da direção do programa, eu sinto que a Mariana não estava totalmente à vontade, sabe? E a gente percebe quando o apresentador não está totalmente à vontade ali na atração. Porque isso se reflete naquelas piadocas chatas, aquelas tiradas que não têm muito sentido, né? Agora, Raquel Scherazade não costuma levar muito desaforo para casa. E isso ela já mostrou. Então, eu espero que ela bata de frente com a diretoria da Record, com o diretor do programa e fala, meu amor, se você quer que eu faça essa porcaria aqui, vai ser do meu jeito e ponto. Até porque a Record não tem outras opções para apresentadores. Vamos combinar. Se tirar a Raquel, vai colocar quem? É, tem essa questão aí, né? Importante lembrar também que a Mariana não vai fazer a grande conquista essa segunda temporada, mas parece que ela não está afastada da Record, né? É contrato por obra ali, né? Que ela tem também. Mas ela volta no segundo semestre com um outro programa, um outro formato ainda, né? Que vai ser confirmado. O Flávio Rico até chegou a dar um nome, mas a gente ainda está esperando a confirmação da Record. E aí, no lugar dela, entra a Raquel Scherazade. E aí, essa questão que você comentou, Daniel, da parte do TP, dos comentários ali, eu estou curioso, claro, né? Para ver a Raquel Scherazade, como que ela vai interagir ali com os participantes. Agora, não são mais 70 participantes na Vila, e mais os... Eram 10? Eram 10 ou eram 12? Não me lembro. No ano passado, a parte da mansão. Não me lembro. Começam todo mundo junto, é, começam agora todo mundo junto na Vila, famosos, anônimos, todo mundo junto e misturado. E vão ser, ao invés de duas semanas, vão ser três semanas ali, né? Da Vila, da dinâmica da Vila, das três casas. Eu estou curioso para saber como que a Raquel vai primeiro interagir com esse mundaréu de gente. Verdade. E depois também, né? Com o pessoal que... Ali na Fazenda, né? Ela falava, né? Um pouco, ah, eu só conheço o André Gonçalves por causa das novelas. Eu só conheço a Marcia Fu por causa que ela foi uma grande atleta. O pessoal aqui, série C, aqui dos famosos, não conheço. Então, vamos ver, né? Como que vai ser essa postura dela, né? Agora que ela é apresentadora. É óbvio que a gente espera, né? Que tenha pulso firme, né? Como você bem disse, ela se posiciona muito. Mas é importante também que no momento que precisa ter um acolhimento, que precisa ter um entendimento, a Raquel também, com o perdão da expressão que eu vou usar, aquela deça do salto dela. Com certeza. De intelectual, de jornalista, né? Bem formado e tal. Aquela deça do salto e vá, né? Também ali, com a galera popular ali também, que ela saiba se entrosar ali com o pessoal. E vamos ficar de olho também no texto, no roteiro do programa, pra que não fique aquela coisa, né? Mariana Rios, Adriane Galisteu. É verdade. Todo mundo eles tentando impor a mesma personalidade, né? Que a Raquel consiga impor a personalidade dela, o estilão dela, mas que seja de uma maneira divertida, popular. Porque é um reality show, a gente quer se divertir, quer dar risada, quer ver o pessoal pagando uns micos, mas também tendo outras experiências, outras coisas. Acho que é pra isso que serve um reality show, pra gente se ver também um pouquinho ali, né? Então, boa sorte pra Mariana, né? Que agora vai estar em outros projetos, em outras coisas. E pra Raquel, que vai ser a grande estreia dela agora, no mundo do show business. O entretenimento, né? É. Eu torço muito pra Raquel, eu espero que ela bote pra fuder mesmo ali, na grande conquista. Que é aquilo, tá precisando de uma mudança, eu acho que a Mariana Rios era um nome legal, mas ela não ficou solta o suficiente pra fazer o programa. Espero que isso não aconteça com a Raquel, que ela se solte, e bote mais ali o poder dela dentro da Record, porque a gente sabe que a Record ganhou muito dinheiro com a Raquel Sherazade na Fazenda, que ela bote isso também em cheque pra fazer valer aquilo que ela acha também. Até porque se a direção falar, faz tal coisa, e ela não concordar, a gente sabe que vai ter embate sim, tá? Então eu tô curioso pra ver essa estreia de A Grande Conquista, não tem data ainda, mas deve ser logo após o Big Brother, né? Ali pra maio, junho, a gente já deve ver A Grande Conquista, que é um programa mais curtinho, né? Provavelmente uma semana depois, né? É um programa mais curtinho, né? Ele tem um mês só, não é? Não, não. Dois meses? Ele tem... De dois a... São 90 dias, mais ou menos. É, mais ou menos. É de 70 a 90 dias, ele é menor, mas normalmente assim, acaba o Big Brother, na semana seguinte já começa A Grande Conquista. Não temos uma data ainda fechada, mas vamos ficar de olho e torcer pra quem serão os parentes de famosos, as subcelebridades que vão estar na lente, né? E os anônimos também. Ó, o diretor falou um aqui que pode ser legal, hein? Amani Rego é legal. Amani que é a noiva do Davi, né? Tudo a ver, é isso, velho. É legal, hein? Parente de famosos. A mãe do Gil do Vigor também, ontem a gente até falou do encontro das duas, né? Pode ser uma opção legal, viu, Carelli? Ó, fica ligado aí, hein? Coloca, não sei, alguém... Ah, provavelmente vão reciclar algum fazenda, alguma coisa do gênero, como sempre eles fazem, né? É um celeiro de subcelebridades ali. Mas a gente vai ficar de olho e acompanha aqui no nosso Papo de TV, tá? Mas já que estamos falando de Big... Ou melhor, de reality, vamos falar de Big Brother Brasil.